O site O Antagonista destaca. Conselho Nacional de Justiça nega eliminar para suspender acordo da aliança com cartórios para agilizar registros. O Conselho Nacional de Justiça negou pedido de eliminar de cinco partidos da oposição que buscava suspender a atuação dos cartórios em recolhimento de assinatura de eleitores para a fundação do Partido Aliança pelo Brasil. Para o Corregedor Nacional de Justiça, ministro Humberto Martins, Acatelar não se justifica porque não há demonstração segura de atuação irregular dos cartórios e é preciso ouvir as partes do processo antes de uma decisão no caso. Aliminar tinha o objetivo de evitar que os cartórios disponibilizassem e armazenassem as fichas de apoiamento dos eleitores que se dirigirem aos cartórios. PT, PSB, PDT, PSOL e PCdoB são os partidos que tentam prejudicar Bolsonaro de ter o seu próprio partido. E você, o que pensa dessa lama, dessa nojeira? Deixe aí seu comentário no canal e se inscreva. Tchau, tchau. Tchau, tchau.